Eu acho que morreu, eu não acho mais ele eu acho que não é bom não é bom eu 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 não sei eu não sei eu 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 Onde está o Lugos? E aí Chefa Olha Chefa Chefa, está do corpo Onde? Manda a ele, mê nem mora Aita Vamos lá. 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 Vamos lá.